Nada será válido se você não aprendeu nada com isso Estão entendendo? Se você passa por um trauma, um problema computacional ou na sua vida Bom, se você não aprender nada com isso, isso é muito negativo para você Mas é possível que algo negativo para você vire algo positivo para você Se você aprender uma lição com isso Pegaram a jogada? Aprender com o erro seu é bom Aprender com o erro dos outros é melhor ainda Mas nesse caso aqui, vamos dar uma olhada aqui No último estágio do nosso ciclo de vida da vulnerabilidade Bom, documentação, a mitigação e as estratégias têm que estar muito bem definidas Um documento muito bem descrito Com a falha doa a quem doer Correção e tudo mais Tem que ser público, tem que ser visível Se não for, windifica a situação Tá ok? Lembrando que a Microsoft, por não seguir muito bem Não ser muito visível os negócios Esse ano, 2022 Tiveram algumas vulnerabilidades Que foram localizadas lá no início de 2021 Foi mais de um ano para correção Foi um patch de correção mais ou menos ali no mês 2 Esse 2022 Aproximadamente 120 correções Porra, como é que você junta 120 correções? Não é da noite para o dia Então, por isso que eu sou muito fã das tecnologias open source e do Linux Se eu tenho dúvida, eu vou lá e eu olho Ah, mas nem todo mundo tem conhecimento para isso Tem livros Eu não nasci sabendo Entenderam? Então, essa é a jogada Então, documenta Documenta Doa quem doer Que seja possível se ver aquilo Tá E seja possível se provar Que aquilo estava errado E que seja possível provar Que agora está corrigido Tá ok? Naturalmente Informação Da vulnerabilidade Tudo vai ser bem disposto, né? E naturalmente Pá, cara Vai ter um monte de ferramentas Fazendo análise Equipes E treinamento Para que essa treca não aconteça novamente Tá? E aí eu vou levar Vou trazer para vocês Em consideração A importância do CW Bom, se nada se aprende O erro ocorrerá novamente Nada valeu Se uma coisa doeu Doeu e tinha que doer mais E vai doer de novo Ok? Base do conhecimento O ser humano, cara Isso que eu estou fazendo aqui Eu estou elevando o conhecimento Para que outros peguem o meu material E elevem o conhecimento E elevem e elevem Daqui 300 anos Esse treco Tá muito maior Entenderam? Então o que ocorre? Uma vulnerabilidade também é assim Documentamos Ok? Reduzir problemas futuros Tá? O estágio final desse processo É coletar Avaliar Institucionalizar As mitigações Deixar bem visível Mostrar que foi bem sucedida As correções Tudo mais Relatórios Tendências de que isso aconteça Impacto em N soluções Que fique Para os seus clientes Bem claro Que eles tem que Atomar tais atitudes Eu não vou dizer Que a atualização É a atitude correta Há uma Duas Três vulnerabilidades Que eu já vi Em minha vida Que a atualização É o problema Tá? Compartilhando Treinamento de informações Interorganizacional Treinamento de equipe Treinamento da comunidade Como um todo Tá? Trago para vocês Que o seguinte Peraí Aqui Não, desculpa Aqui Então Conforme eu lhes falei É colocado no CVM Mitre E details Logo em seguida Né? E isso é interessante Essa informação Chegar no detail Details E o Mitre Eles vão ter Visões diferentes Sobre a falha Tá ok? O NIST também Terá uma visão Diferente sobre a falha E o que ocorre Com esse conjunto De informações Vai ser definido Por exemplo O CWE Tá? O CVE Ele acaba sendo Agrupado Em um CWE O que é o CWE? Já falei anteriormente Mas volto a repetir CWE São as vulnerabilidades Comuns Como acontecem Agrupadas já Então por exemplo Quando há uma falha De autenticação Em uma tecnologia Provavelmente Há outras falhas Nesse mecanismo Por isso a importância Do agrupamento Da falha Entenderam a jogada? E também Muitas ocorrências Desse agrupamento De falhas Pode me levar A uma falha Generalizada Da minha equipe De desenvolvimento E aí eu vou atuar De um erro De um erro Tem um risco De ser explorado E o erro Ele então Ele é uma falha De engenharia Ou programação Por isso que eu bato Nessa tecla Programação Engenharia Tem que estar com o olho Seco Na parte de security No próximo vídeo Terminei de explicar Essa parte De ciclo de vida De vulnerabilidades No nosso próximo vídeo Vou falar sobre O que é uma superfície De ataque Vamos tentar entender isso E o que é um vetor De ataque Muitos hackers Muitos grupos hackers São muito especialistas Em vetores de ataque Então você pega ali O Lazarus O Lazarus Ele tem uma especialidade Em vetor de ataque Que nasce lá Da sua raiz Quando ele estava Atacando o escritório Da Lai Lama Então olha que interessante Conhecer os vetores De ataque Compreender Como que isso opera Talvez você consiga Transformar a sua empresa Em um ambiente mais seguro Ou se você está Do lado negro Da força Vai fundo Eu tenho né Você tem Todo mundo tem Vulnerabilidades Todos vocês tem Uma superfície de ataque Todos vocês Estão São alvos De possíveis Vetores de ataque Até o nosso próximo vídeo Garoto Até mais